A campanha de prevenção de queimaduras do Hospital de Clínicas da UFU está na sexta edição. Cerca de 68 profissionais e estudantes se inscreveram no evento que tem como objetivo trazer informações sobre como tratar os pacientes vítimas de queimaduras. A gente tenta esclarecer, mesmo para os profissionais, como cuidar do paciente. Tem a palestra sobre prevenção também, como prevenir, porque como você está vendo aqui é para profissionais. Mas a gente também vai para as escolas, falar de prevenção. E esse trabalho surge um efeito muito bom, porque diminuiu o número de internações. Então a importância é essa, esclarecer para a população como evitar. O chefe do setor de cirurgia plástica e queimados da UFU, Dr. Júlio Bonetti, explica que existem três níveis de queimadura e em cada caso o tratamento é diferente. O primeiro grau é aquele nível que você vai no clube, você fica com aquela pele vermelha, normalmente não requer internação, ela tende a livear em torno de 48 horas, você tende a ter uma melhora. O segundo grau é quando você forma a formação de bolhas, normalmente tende a cicatrizar sem problemas, sem sequelas nenhum. E nós temos o terceiro grau, que é realmente o caso grave, que normalmente requer atendimento médio, que você tem uma destruição completa da pele e muitas vezes deixa sequer, deixa marcas para o resto da vida. O doutor ainda explica que grande parte dos casos de acidentes com queimadura acontecem em casa e o público-alvo principal são as crianças. Crianças são os seres mais envolvidos com queimadura e o álcool é um agente inflamável. Você tem que ter em mente que o agente inflamável mais facilmente disponível em casa é o álcool. Então você tem que ter essa mente que você deve evitar. Mas tem uma coisa muito mais ampla, que não só o álcool, mas tudo que você puder fazer para evitar que ocorra uma queimadura, você deve fazer. Lembre, durante o dia, quantas vezes você está exposta a um risco de uma queimadura. O evento acontece até amanhã, terça-feira, no bloco 2H do Campus 1 Moarama da UFU. A programação conta com várias palestras. Hoje nós temos quatro palestras e amanhã também mais quatro palestras.